Fala, torcedor do Tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio? Afinal de contas, o Grêmio anunciou o seu centroavante. Diego Costa é o novo contratado do Grêmio. Vamos falar ainda de Michael Antônio, o jogador que foi procurado, esteve muito próximo de um acerto com o Tricolor, mas acabou não passando nos exames médicos. Eu vou te explicar o que aconteceu. Vamos falar ainda sobre a proposta do Grêmio para o Júnior Santos. O Grêmio colocou o Cuiabano nesse negócio e o Botafogo não aceitou. Vamos falar também sobre a proposta que o Grêmio fez para o jogador e o valor que ele receberia aqui de salário. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora para o conteúdo. Bora então, torcedor. Obrigado pela tua audiência aqui no canal. Vamos falar de Grêmio. Afinal de contas, o Tricolor anunciou um jogador agora há pouco. Anunciou um centroavante. Diego Costa é o novo centroavante do Tricolor. 35 anos, estava livre no mercado. O Grêmio assina com ele por um contrato de um aninho. Um ano, ele vai mostrar o seu futebol aqui no Tricolor. É um jogador que estava livre no mercado depois de ter deixado o Botafogo no ano passado. Teve passagem pelo Atlético Mineiro. É um jogador de grande nome internacional. Isso é verdade. Mas eu coloco em xeque aqui para vocês, para nós, aqui na nossa conversa, a questão de rendimento do Diego Costa. É um jogador que tem um salário bastante elevado. É um jogador que tem uma questão extracampo que também acaba complicando no vestiário. E tem uma questão que eu coloco como crucial, que é a questão das lesões do Diego Costa, que eu acompanho já há bastante tempo. É um jogador que, nos últimos anos, ficou bastante tempo livre no mercado. Até por essa... Como é que eu posso dizer para vocês? Essa indefinição, talvez. Essa incerteza da sua situação. Vamos ver como é que está os últimos anos do Diego aqui. Eu vou botar na tela para nós ver. Ele vem caindo, ano após ano, a sua questão de gols. É um jogador que entregou bastante no passado, é verdade. Ali no Chelsea, foi o ano que ele mais entregou. Foram 42 jogos e 22 gols. Depois, no Atlético de Madrid, em 2017, em 2018, já foram 23 jogos e 7 gols. Depois, 21 jogos e 5 gols. Depois, 30 jogos e 5 gols. 7 jogos e 2 gols. Até que ele chega ao Atlético Mineiro em 2021. 19 jogos e 5 gols. Uma passagem bem turbulenta no Atlético Mineiro. Embora uma passagem curta. Teve algumas polêmicas, questões de vestiário. Muitas lesões. Principalmente nos momentos decisivos da Copa do Brasil. Depois, na Libertadores, o Atlético não pôde contar com o jogador. Até que ele ficou livre no mercado mais uma vez. Aí, ele ficou livre do final do contrato dele no Atlético Mineiro, em dezembro, até setembro, quando ele foi para o Wolverhampton. Lá, ele foi para ser um jogador reserva. Fez 25 jogos, teve uma lesão no joelho, ficou um tempo parado e fez apenas um gol. No ano passado, no Botafogo, ele fez 15 jogos e marcou 3 gols. Esse é o Diego Costa, que chega no Tricolor. Uma aposta, né? Como eu estava falando para vocês, o Atlético de Madri, ele chegou em 2018. Depois, ele ficou sem clube lá em 1º de janeiro de 2021. Ele ficou livre no mercado até 14 de agosto. Então, de janeiro a agosto, ele ficou livre no mercado. Depois, ele foi para o Atlético Mineiro. De 14 de agosto até janeiro de 2022, ele ficou no Atlético. Depois, de janeiro de 2022 até setembro de 2022, ele fica livre também. Aí, ele vai para o Wolverhampton. Ele começa a ser um jogador reserva e tudo mais, como a gente já conversou. Joga até julho de 2023, fica livre mais uma vez. Depois, em agosto, ele acerta com o Botafogo. E aí, agora, em janeiro, ele ficou sem clube mais uma vez. E agora aparece como uma contratação do Tricolor. Por contratação essa, que teve o dedo do técnico Renato Portaluppi. No domingo, o Renato ligou, fez uma chamada de vídeo com o Diego Costa, apresentando um plano para o jogador, como ele seria utilizado aqui no Tricolor, como o Renato gostaria de tê-lo na equipe. E ele gostou. Agora, há pouco, o Renato deu uma declaração sobre a contratação do Diego Costa. Vou ler aqui para vocês. Abre aspas. É um grande jogador, né? Fez sucesso na Europa por vários anos. Ninguém faz sucesso na Europa se não for bom jogador. E a gente precisava de um atacante que fizesse gols. Um atacante de nome. E ele sempre esteve na nossa lista. Ainda bem que se acertou. Diego Costa, então, é o novo centroavante do Tricolor. E essa é a palavra do técnico Renato Portaluppi. Beleza, pessoal? Mas tem outras questões que a gente precisa falar também sobre mercado. Afinal de contas, o Grêmio estava tentando a contratação do Júnior Santos, jogador ponta-direita do Botafogo. E o Tricolor teve a sua proposta recusada. Proposta esta. Um milhão e meio de dólares, mais o passe do Cuiabano. O Botafogo não aceitou esta proposta. Com o jogador, o Grêmio já tinha acertado. Três anos de contrato. O primeiro ano, um salário de 500 mil reais. O segundo ano, um salário de 600 mil reais. E no terceiro ano, um salário de 700 mil reais. Estava tudo certo com o jogador. Faltava o acerto com o Botafogo. O Botafogo, então, não aceitou um milhão e meio de dólares, mais o passe do Cuiabano. Essa indefinição do Botafogo, essa questão de ter recusado essa proposta do Tricolor, passa também por uma proposta que o Botafogo recebeu de um clube russo, pelo Vitor Sá. O Vitor Sá é um jogador reserva, também na mesma posição do Júnior Santos. E o Júnior Santos, sim, ele joga muito mais que o Vitor Sá. Então, para o Botafogo, é preferível vender o Vitor Sá e manter o Júnior Santos. E por isso, até pode ser um causador dessa recusa do Botafogo por essa proposta do Tricolor. Outro jogador que o Grêmio também buscou e tentou a contratação para centroavante é o Michael Antonio. Jogador atacante. Ele nasceu na Inglaterra, mas ele é naturalizado jamaicano. Esse jogador pertence ao West Ham, tem contrato finalizando agora em junho deste ano, tem 33 anos, e esse viria para ser aquele grande centroavante, aquele nome de impacto. 527 jogos na carreira, 125 gols e 86 assistências. Estava tudo certo para ele chegar para o Tricolor. O que aconteceu? Ele não passou nos exames médicos. Acabou dando um problema no joelho do atleta, foi diagnosticado um joelho, num problema no joelho, perdão, e o Grêmio achou melhor não seguir com essa contratação por conta desse problema e ser um jogador bastante caro. Então, Michael Antonio, o Grêmio tinha a convicção de que poderia ser esse jogador de impacto. Beleza? E aí, gostou da contratação do Diego Costa? O que você está achando dos movimentos do Grêmio? Diego Costa é o que sobrou? Vamos ver, quero saber a sua opinião sobre isso. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!